Na Hora do Prazer, você já fez show em qualquer lugar inusitado? Ou prefere um palquinho mais intimista? Ainda tô na fase, acho que tem uma fase da procura, inclusive do casal, de sair do comodismo do quarto. Eu acho que ainda falta a gente sair do quarto. Minha casa, eu já fui toda casa. Não, tô falando assim, não sei. Mas quando eu falo do quarto, eu não tô falando de sair do seu quarto, da sua mente do seu quarto, obviamente, a casa toda já foi. Mas eu tô falando de... Quando eu tô falando de sair da sua casa, dessa coisa do vamos para o quarto, deitar numa cama, ou vamos para uma sala, um sofá, sair dessa coisa. Eu realmente tenho meus fetiches. Você não quer saber, né, Jodama? Mas aí, tenho meus fetiches. Mas um dos meus fetiches de sonhos são coisas em espaços. Públicos. Que eu posso declarar. Isso. E espaços... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu sou meio lenta pra essas coisas, porque eu tô me dando uma resumida aqui. Fala. Quando a gente tá casada, não é aquele sexo do bequinho, não sei o quê, né? A gente fica uma coisa mais... Organizada. Organizada. É, mas eu vou pros bequinhos. Parando na rua, uma mamada, uma botada, é muito bom. E tô esperando essa parte, tá? Essa parte tem que acontecer, porque eu só tô trabalhando. Tem que quebrar esse tabu, né, de... Ai, o quartinho. Tem que redescobrir coisas novas, posições novas. Hoje, vou contar um segredo particular pra vocês. Conta. Meu primeiro orgasmo não foi com penetração. Eu era virgem, inclusive. Foi beijando na boca, na porta da escola. Um beijo. Assim, meio beco escuro e tal. Isso me trouxe muitas elaborações sobre o quanto a rua, o espaço público, também faz parte do tesão do momento. A gente tem que parar. E aí é um tem que. É difícil eu falar tem que aqui, mas... De achar que sexualidade e sexo é genitália, é ali. Não, o sexo é tudo. Concorda. É um amor que eu tô linda. É, e... Ai, gente, eu já não fiz penetração. Eu já estive duas horas nas preliminares. E pra mim... Foi incrível. Foi incrível. É isso. Se parasse ali, tava de boas. É isso. Sim, eu já fiz. Então, assim, é fundamental que a gente... Medo de ser descoberta. Nossa, medo da minha mãe passar e ver. Eu me dava mais tesouros. Caralho, como vai ser a reação? Exatamente. Então, eu trouxe um relato pessoal pra dizer que o ambiente, o espaço público... E aí, eu queria perguntar pra Majur. Fique à vontade. Fala. Quando você falou de espaço público, você quer ser vista? Ou você quer ver? Ou o que te traz mais tesão? Eu acho que... Eu vou pensar. Tem um bapho. Lembra aqueles quartos panorâmicos? Aqueles lugares que são panorâmicos, mas que você consegue ver todo mundo, mas as pessoas não conseguem te ver? Um aquário. Tipo, um aquário. Eu tenho um rolê de uma vibe dessa. Eu acho que eu quero... É... Ai, meu. Ahhh... Querido meu Deus! Jordano! Arrasou, arrasou muito, arrasou muito. Já cantaram em algum microfone e se arrependeram? Já, Mona? Não, não me lembro. Quem não, no passado? Não lembro. Eu fiz seletiva. Você conseguiu selecionar as boas boas. Passando a mão, passando a mão e tal. Não, não é disso. Tipo assim, ficou com alguém e se arrependeu. Tipo assim, não valia… Ah, eu achei que era chupando boy. É, chupando boy. Então, não, não. Me arrependi. Eu coloquei a mão antes. Eu nunca coloco a boca sem colocar a mão. Não, você não teve um bofe que você achou, assim, uó? Não. Não. Vou falar pra você, você é surtuda, hein. Pô, de um total. Eu sou seletiva. Não, não é que eu não sei seletiva, eu tô falando. Não, eu acho que a Carol ainda não entendeu. Ou eu não soube me expressar. Tipo assim, você ficou com alguém e depois, tipo assim, Ai, cara, pra quê? Pra quê que eu fui? Já. Ah, então é isso. Mas de chupar, não. Tipo, na hora, a c**** valeu a pena. Gente, você é babado. Passada. Já acordei do lado de alguém que eu falei, por que que eu tô aqui? Por que que eu me trouxe a esse lugar? Mas na hora que eu tava chupando, eu falei, a piroca era boa. Nunca vi você. Decepção. Amiga, já achei. Tipo assim, uma feira belíssimo. E aí você tá ali, quietinha, de repente, tudo menor. O importante é ser você. Ah, bruxada. O que que é isso, Jordana? A música de Manjou. Não, teve essa surpresa, mas é porque você seleciona antes de chegar. É, né? Preliminar é tudo. Antes de sentar e de chupar, você precisa dar uma conferida, assim. Do contrário, já acaba ali. Ai, meu Deus, minha avó tá me ligando, eu preciso ir embora. Vocês curtem umas participações especiais com os amigos pra fazer uns pequenos feitos com vocês? Você responde, eu respondo. Vai lá, Maju. Amiga, eu já prometi que só na Europa ou nos Estados Unidos. Ai, gente, gente, você é parecida. Mentira, sério, bate. Juro, juro que eu tenho a mesma certeza. Ai, porque o Brasil é fofoca, hein, mano? Não dá pra botar ninguém aqui no Brasil pra fazer nada. E nunca vou confirmar pra ninguém, meu amor. Então jamais, aqui não rola. Exatamente. Lá fora que eu não vou saber o nome, ninguém nunca vai saber, nunca viu, aí talvez role. Mas, Júri, eu já até pensei outra coisa. Pensei que lá eu vou mudar de nome. Você vai mudar de nome? É, vou colocar outra leite, sei lá que é outro nome, acontecer e depois acabou. Eu acho que vou fazer a sensação real também. Vou colocar de nome, de nome. Falaram e... Isso, meu nome é Tiffany, pode deixar. Sou antiga. Não tive esses pensamentos, não. E você, Jordana? Nunca, eu sou antiga, nunca tive esses pensamentos. Você tá decepcionada, que cara é essa? De outras pessoas. É, ah, eu sou muito problemática, amiga. Não divide, não, né, amiga? Porque a página fala que você tá comendo muito ela. O que houve? Tá ruim aqui e... Não, mas a gata, mas se aconte... Ah, não, mas se acontecesse um bafo desse, eu entraria na hora, eu falaria assim, não, então eu ia entender. A Mono, acho que não ia nem conversar, ia só entrar. Falar assim, dá licença. Agora é a minha vez. Agora é a minha vez? Ih, eu não tenho batonha pra você discutir, não. Mas assim, eu não sei se é agora, nesse exato momento. Não, Mona, se eu sempre perguntar daqui a um ano, acho que talvez ainda não. Eu quero curtir um pouco mais. Mas aí, quando a gente começar a viajar, talvez sim.